Já havia papel de cores, havia até o avô, ali a moda do papel, teres preto, ou laranja, ou vermelho. Pá, que eu não consigo. A Renova tinha, acho que tem toda uma gama, mas este não, este era branquinho, mas tinha o símbolo timbrado. Eu não gosto do papel preto, usei uma vez, e sem entrar em grandes detalhes, eu não sabia quando é que ia parar de limpar. Percebes? Um rolo inteiro. Foi? Não sou eu, és tu. Um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina. Eu gosto que te produziste bastante hoje para fazer o nosso programa. Já estamos assim, não é? Já desististe. Já vens de sua desistir? Uma telhagenzinha. Por acaso tinha roupa, mas está um frio do caralho, você está a chover, desisti. Por acaso não está há um tempo... Está horrível. Não está há um tempo assim. Pois isto aqui parece que ainda faz o microclima pior. Aqui dentro do estúdio. Aqui. É o João, dá um bocado no ambiente. O João por acaso dá um bocado no ambiente, sim. Não, está horrível. Nem me apeteceu pôr uma roupinha bonita. Não, não. Nem por mim. Já estamos assim. Já não fazes um esforço por mim. Mas estou-me aquilhada. Estás um bocadinho. Já deve ter desaparecido também. Já não deve ter chovido na tromba, mas já estou toda desmanalhada. Ah, estás-te não. Estás-te uma mulher real. Estás-te uma mulher real. Mulheres reais. Por acaso, o que é que tu achas disso? Achas que uma mulher que põe um posto qualquer em biquíni e recebe o comentário, miga, mulher real, deve ficar feliz? Não. Ou triste? Ou pior? Mulher real nunca é bom. Não. Tipo uma pessoa comentar na outra, miga, mulher real, que coragem. Sim, isso não é fixe. Já estamos a gravar? Já estamos a gravar. Olha, queres começar com isto ou não? Não. Então ficamos assim. Muito obrigado. E até para a semana. Eu não sei fazer a introdução. Tu é que fazes bem. Sejam bem-vindos. as minhas coisas mais queridas a mais um episódio deste podcast interminável. Quando é que isto termina? Não termina nunca. Nunca. Podcast que se chama, está ali escrito, pronto, vocês é que são preguiçosos, tanto eu vou dizer, porque também não me lembro bem, não sou eu, és tu, podcast esse, conduzido pela minha pessoa, Ana Garcia Martins e por também aqui o jovem David Cristina. E falamos de quê? Coisas variadas. Coisas variadas, mas sempre à volta de relações, que é o tema que, enfim, mais nos deixa à vontade, mais confortáveis. Precisamos muito sobre isso. Muito, 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 muito. E somos patrocinados, somos patrocinados, claro, como sempre, pela Hama, que é uma marca de eletrónicos, por favor, vão ao site da Hama, escreve-se H-A-M-A, tipo Hama, mas com H, e comprem umas coisas. Aquilo é tudo incrível. Tudo. Tudo bom. Eu não vi ainda lá uma coisa que não fosse maravilhosa. Ah. Viste alguma coisa que não fosse maravilhosa? Vi. O que é que viste? O quê? Lembras-te o que é que foi? Nossa, é que é que ele tem tanta coisa e tem assim umas, assim, meio... Tem umas mais estranhas. Eu já falei contigo sobre o teclado à prova d'água. O disputador analógico, já ninguém usa, tem-se umas coisas meio... Pá, mas na Alemanha usam muito. Usam muito na Alemanha. Usam muito, sim, sim. Pronto, mas queres já estar a aborrecer o nosso patrocinador? Sim, não, disputadores analógicos é a cena. É a cena. É a cena do futuro. É a próxima cena que vai bater. É o que vai bater mais agora. Pronto, e eu peço, desde já, desculpa pelo meu aspecto, eu tinha uma roupa bonita, mas está a chover com uma caraças, está um frio do caraças e eu desisti. Não, vieste só assim. E vim só a inconfortável e quentinha. Vieste como... Porém, com um chinelo à mão, para fazer pandan com o nosso patrocinador. Então, tu trouxeste uma chinela... Eu desisti, já desisti mesmo. É tipo, é que isso nem faz sentido. Nem faz. Uma chinela com uma budi. Mas achei que não se via muito. Assim, vê-se-me estraças. Muito confortável. Não vamos começar sequer a falar do teu tena, não é? Aanga na teni. Consegues ver, João, o meu teni? O meu teni é o teni do Lidl, senhoras e senhores. Teni do Lidl. Os tenis dizem mesmo Lidl. Dizem Lidl. Na pala e atrás. Dizem na pala e atrás. Lidl. Lidl. E olha, mais chocante, mais que estes ténis gotam depressa, mais chocante é que eu fui ontem ao Lidl, no dia que eles chegaram, que eu sabia, eu tinha planificado tudo isto, às nove e meia da manhã, estava lá eu a lutar com outras pessoas pelo teni do Lidl. Mas valeu muito a pena, porque agora, quando acabar-se a trabalhar no Lidl, aquilo que vai ser para onde a tua carreira se encaminha, pelo menos calçado já estás. Olha, tudo indica que eles tratam muito bem as pessoas que trabalham no Lidl. É o que me dizem, é o que me dizem, que elas trabalham muito, muito bem. Mas pronto, tenho aqui o meu ganho teni. Eu não sei, entre o meu teni e a tua Birkenstock, não sei o que é que... A Birkenstock. Claramente a minha Birkenstock. Eu vou a Birkenstock. Então, como é que foi a tua semana? Tens alguma coisa para falar? Não queres falar de nada? Olha, estou muito triste, porque saímos do Euro, não da zona Euro, mas do Euro ainda. Mas saímos... Foi muito rápido, não é? Foi, eu pensava que tinha até o final. Ah, já está. Já acabou, já voltámos para casa, já fizemos as malinhas e perdemos daquela forma assim, nem é. Sim. Nem sequer foi um jogo de tempo elegante. Não. Foi assim, muito morno. Sim. Depois perdemos os penaltis. Toda a gente já a planear, ah, e as meias finais, ia ver voos para a Baralinha, lá onde é que ia ser o outro jogo a seguir. Munique, achou. Ou Munique. E depois, afinal, não vamos a lado nenhum. Afinal. Foi muito triste. E depois, ainda por cima, chegámos aos penaltis e estava toda a gente muito galvanizada, porque o Diogo tinha defendido tudo e, pelos vistos, foi sorte. Mas antes de começarem os penaltis, eu disse, o Diogo Costa vai falhar o primeiro penalti, não vai defender e a equipa vai toda por aí baixo. Ah. Porque estão a contar com ele para nos chafar e nem um, nem um. Não, não, o Diogo Costa, por acaso, não adivinhou. Não adivinhou. Nenhum. E depois temos o Félix, que ainda, pelos vistos, ainda está muito triste, pelo namoro ter acabado. Ah, vá. Não me irrites. O quê? Não me irrites. Porque eu chateia muito essa coisa da condenação de um jogador em específico. Só estou a dizer que eu não estou... Mas foi ele que falhou. Eu não estou a condenar o João Félix, nada. Mas estou a dizer que foi ele que falhou, não é? Coitado. É o quê? Ficamos todos muito tristes. Quando ganham, ganham todos. Quando falham, falham todos também. Percebes? Sim, sim. Mas são os que falham mais que os outros. Não, mas eu não tenho nada contra o João Félix. Mas deve-se uma coisa absolutamente horrível. Aquela pressão de tu estares ali, aquilo de depender mais ou menos de ti, não é? Eu não consigo imaginar o que isso seja. Portanto, eu agora lembro-me daquele euro que o motinho que se estava a esconder, sabes? E o Cristiano falou, anda a bater, tu bates bem. Eu faria o mesmo. Eu arranjava logo. Eu basava só. Eu basava lá. Eu fingia um desmaio, qualquer coisa, uma quebra de tensão. Eu não quero ter essa responsabilidade sobre mim. Que nervos. E já viste depois o que é que acontece ao Félix? É muito chato. Porque depois são memes atrás de memes na internet. Toda a gente acusar com ele porque ele falou-lhe aquele feral. E as pessoas vão para a página dele, ofendê-lo e tudo. É tudo muito lamentável. Tudo muito lamentável. Sim, é chato. Eu olhei... Porque as pessoas eram chato. Ele está a sentir-se muito bem com isto, então vou lá mandá-lo abaixo. Ele deve estar ótimo, não é? Ele está feliz. Ele está feliz. Ele fez de propósito, na volta. Vou lá só para... Sim. Isso é chato. É muito desagradável. Mas foi pena, fiquei muito triste. Eu tinha pendurado uma bandeirinha à janela. Tinhas acabado de pendurar. Foi de um dia antes. É uma estupidez. Ainda lá está. Agora vai ficar até o Mundial. Olha, eu estava a fazer... Ia fazer stand-up nessa noite. Quer dizer, estava prestes. Já ali foste. Fui, fui. Fui, fui. Eu estava no Comedy Club. Não ficaste assim tão triste. Não, não. Eu estava no Comedy Club a ver o jogo. Eu ia fechar a noite. Eu estava a ver o jogo. Portugal foi eliminada. Eu disse assim, Davi Cristina, ao palco! Imagina as trombas com que eu subia a palco. A fazer aquelas pessoas rir. Se bem que eu comecei por insultar logo um bocado as pessoas, porque as pessoas tinham ido ao Comedy Club, em vez de estar a apoiar a nossa seleção. E cá para mim, aquelas pessoas que estavam ali foram responsáveis diretamente por nós termos perdido o jogo. Se elas tivessem a mandar energias, nós tínhamos ganho. É o que eu acho. Não concordas comigo? As pessoas deviam ir para a página de Instagram dessas pessoas, em vez de estar no chatear o nosso João Félix, vir para a página de Instagram dessas pessoas e insultá-las. Espanhóis, malditos. Mas, que é triste. Eu gosto muito do Euro. Eu gosto muito de competições de futebol. E agora, olha... Olha, eu também. Mas, pronto. Vamos ter os Jogos Olímpicos. Eles são cá? Não. Eu agora fiquei... São. Mas quando é que começa? Quando é que começa? Deve estar aí a começar ou não? É agora no verão. São em Paris. Paris de la France. Vai ser bom. Vai ser bom. Nós temos quem? Acho que a Mamona não foi. Esta vez não foi. Acho que não. Acho que não. Temos lá alguém? Temos. Temos. Temos pessoas. Temos pessoas. Temos pessoas. Ah, estou entusiasmado com os Jogos Olímpicos, então. Como se vê, não é? Nem sabia que tínhamos atletas. Nem sabia o que ia acontecer. Nem sabia onde é que era. Olha, eu, a minha semana, o que é que me sucedeu? O que é que me sucedeu? Tive uma altercação. Eu sou metade de altercações. Tive uma altercação por causa da minha bicicleta. Já não é a primeira, nem vai ser a última, em que uma pessoa refilou comigo por eu estar com a bicicleta no passeio. E bem? Espera, tens que ouvir a circunstância primeiro. Já estou, já estou a favor da pessoa. Então, é assim. Há um trecho de passeio que liga a porta da minha casa à estrada. Eu não consigo chegar à porta do meu prédio da estrada, eu não sei o que eu construtava eventualmente uma ponte, eu não consigo atravessar esse espaço, que é mais ou menos tipo, sei lá, dois metros, sem passar com a bicicleta por aí, ok? E então eu estava na bicicleta, com os meus dois filhos atrás, e parei a bicicleta no passeio, porque normalmente eu paro na estrada, mas parei a ir no passeio para tirar os filhos e entrar para o prédio. Passa uma senhora espanhola, turista, que diz, você pode passar assim, com esta atitude. E eu disse, você pode passar para a tua terra, se calhar. Nada xenófobo. Não, ela também era branca, pronto, mas sim. Mas eu perdi logo a cabeça, perdi logo a cabeça com a senhora e depois, pronto, sabes como é que são os espanhóis, houve toda ali uma certa conversa. A senhora tinha um marido, que também decidiu intermuter-se na conversa. Eles deviam ter os seus cinquenta e muitos anos. Eu temi por um momento que ele fosse dar mesmo pancadaria, ou ainda parteava assim ao senhor, era uma chatice. E pronto, isto vem de um lugar, isto claramente são eles, não sou eu, porque isto vem de um lugar, de uma irritação profunda que eu tenho, por as pessoas refilarem comigo por andar de bicicleta. Quando toda a gente para aí de cá, eu não sei se já te contesta, há uns tempos eu estava a deixar os meus filhos na escola e havia uma obra e eu tive que parar a bicicleta junto à escola, no passeio. E passou uma senhora, que vinha com a filha, e que teve que contornar a minha bicicleta e passar momentaneamente na estrada, mas momentaneamente, por dois segundos na estrada. E que decidiu ficar à espera da minha bicicleta, ao pé da minha bicicleta, para refilar comigo. Ora, aquilo deu, obviamente, o maior barraco possível ali imaginário. À porta da escola de meninos, sai, meu Deus. Sim, sim. Esta senhora tem filhos na escola. Ora, o que é que eu descobri? Esta senhora tem um filho na turma da minha filha. Ou seja, depois deste barraco, que eu estou a dizer, eu não vou descrever o que eu disse, mas não foi fixe. Não foi. Eu perdi completamente a cabeça. Estes primeiros com a senhora. Eu agora tenho que levar, e já tive que levar, a minha filha à festa de anos do filho dela. Ah, mas ela convida, convida a Maria. Se é civilizado. É civilizado. E temos os dois que fingir... Que aquela discussão não existiu. Que não sabemos quem somos. Então, estamos os dois a jogar este jogo, em que estamos os dois a olhar um para o outro a fingir que não nos insultámos profundamente uns meses antes. Mas, pá, e depois o que mais me passei da conversa com ela foi, pá, acredita, dois dias depois dela ter refilado comigo, eu estou a passar pelo mesmo passeio, e ela tem uma carrinha de sete lugares, que está estacionada em cima do passeio, a bloquear o passeio. Ah, eu nunca quis tanto furar os pneus em um carro. E tu já está uma coisa? Não. Já chega. Não, já chega. De pecheirada à porta da escola. Já chega de pecheirada à porta da escola. Depois é que eu faço isto em frente aos meus filhos. Pá, eles vêm, é chato. Ficou uma vergonha, não é? Eu nem consigo justificar porque é que eu vou tão depressa... Eu sou uma pessoa relativamente tranquila. Eu vou do zero aos mil. Escala muito rápido. É imediato. Tudo isto como espanhola. Eu fui logo, tipo, se calhar vai já para a tua terra. Não há um momento em que eu digo, não, tenho que compreender. Não, não, é logo. Pronto, isto é o meu road rage. É com isto que eu me passo da cabeça. Não sei se tu tens alguma coisa que te passas no trânsito, mas isto é o meu passanço de trânsito. É se eu piso um passeio para só uma pessoa. Não podes pisar um passeio. Pronto, é isto. Mas isto, pronto, foi a minha semana. Foi isto. Se calhar vamos para a primeira rubrica ou não? Se andares de carro, como as pessoas normais e poluentes, nada disto é a conduzir. Estou preocupado com o ambiente e os meus filhos divertem-se. Eu, por acaso, vou comprar um carro. Já decidi. Vai ser este ano. Se calhar aprendes a conduzir primeiro. Mas já sei conduzir, Ana. Tem carta a sei conduzir, percebes? Não é necessariamente verdade. Tem carta a sei conduzir, não há uma correlação óbvia. Então vamos lá. Próxima rubrica. Mitos e lêndias. Vamos. Mitos e lêndias. Ok. O sexo, o mito que eu trago hoje para nós é o sexo é o mais importante na relação. Já ouviste isso? Para os homens, sim. Para as mulheres, não. É isso que tu achas? Acabou o tema. Próximo. É fácil o tema de hoje. Que engraçada. Cheguei a regerer, mas... Não sei se isso é bem assim. Não sei se é bem assim. Não, estou a generalizar, obviamente. Mas é 98%, verdade. Tu achas que para os homens é a coisa mais importante na relação ao sexo? É uma coisa muito importante. Porque para vocês é uma necessidade física, como comer, ou beber água, ou fazer xixi. E para nós, uma vez mais estou a generalizar, mas diria que para a grande maioria das mulheres é uma coisa muito mais... Vem de um sítio muito mais mental, não é? De uma predisposição mental, uma vontade anímica, mais do que uma vontade física. E, portanto, precisamos ter ali reunido todo um conjunto de... Joias. De coisas na nossa cabeça, a que esteja tudo a funcionar, para então haver essa predisposição. Para vocês, a única condição é que esteja ali alguém disponível. Uma mulher, idealmente. Idealmente, há um homem, não é? É o que for. É o que for. É o que for. Eu não sei se isso é bem verdade. Quer dizer, se calhar era mais verdade quando éramos mais novos. Eu acho que agora, se calhar, é um bocadinho menos verdade, a parte do homem, pelo menos, ou pelo menos da minha parte. Mas a parte de... Mas tu não sentes uma necessidade fisiológica, ou não achas que as mulheres sentem uma necessidade fisiológica de ter sexo? Sim, mas não é tão premente, não é uma coisa tão imediata, é tão urgente como é para vocês, acho eu. O homem tem que estar, aquela hora, há sexo. Quem estás, está. Quem não estás, estivesse. É isso. Sente que aquela hora pode ser literalmente qualquer hora do dia. Tu sentes isso. Tu sentes isso. Eu quase quero ficar mais velho. Mas eu já não estou aí. Agora já é mais... Também tem que haver uma certa... Um certo ambiance, sabe? Ambiance. Um certo ambiance. Outra ambiance. Depois uma musiquinha. Nós não dizemos palavras franceses. Nós estamos a fazer boicote à França. Ah, pois é. Agora até o próximo Mundial estamos em boicote. Ninguém come croissants. Nada. Eu cheguei a casa, parti um abajur que tinha lá em casa. Tudo. Tudo. Tudo que é francês é para boicotar. Mas sim, mas um certo ambiente, uma luz, uma musiquinha, tem que ser. Porque... Mas eu sinto que o sexo é muito importante. Eu ouvi um psicólogo falar sobre isso no outro dia. Que se tu tiveres uma relação de namoro ou casamento ou o que for, e não houver sexo... Imagina aqueles casamentos que já estão há muito tempo e não há sexo. Ou seja, um casamento, não é? Isso não é já uma relação amorosa. Isso é basicamente uma relação de amizade. Porque o que ele diz que... O que ele estava a dizer é que é grande. O que distingue a relação amorosa das outras relações é que há sexo. Precisamente, por tudo o resto, companheirismo pode estar com um amigo. E eu acho que o sexo é muito importante para criar uma ligação entre as pessoas. A mim acontece muitas vezes que estamos, tipo, se cada um mais distante da pessoa com quem estou a namorar e, tipo, temos sexo. E é uma forma de proximidade, de conexão. Quer dizer, física e emocional. Não sentes isso. Ou sentes que é sempre um favor que estás a fazer ao cavalheiro. Sim. É tipo ir ao ginásio, percebes? Aí é uma ganda seca. Mas depois ficas... Parece que é mais uma tarefa que tens para cumprir na longa lista de tarefas que tens todos os dias. É mais uma coisa que acrescentas e que às vezes estás ali pendente e tens... Ah, ainda tenho que tratar disto. Mas depois estás lá e é bom. E é bom. Nunca é mau. Na verdade, nunca é mau. Nunca dizes. Ah, olha, preferia não ter. Se não tivesse acontecido, não. Mas às vezes sinto que há essa predisposição para dar esse... Aquele custo está a arrancar, até ver essa... Sim. E vamos embora. Nunca há essa motivação, tipo, uá! Sim, eu também não tenho a motivação uá! Tipo, bruxeli. Que é motivação com o judo. Sim, sim. Com golpes de karate. Sim, mas sabes que eu às vezes também sinto isso. Às vezes não sinto tanto essa coisa de, durante o dia, estar a pensar, tipo, ah, caramba, tem que ter sexo, que horror. Não, não, tipo, pôr no to-do list, na to-do list. Ir às compras. Pinar! Não, não sinto isso. Mas sinto, às vezes, que, tipo, não me apetece começar. Estou, tipo, estou um bocado na casa, tipo, começa tu. Começa tu. Já me junto. Não, começa tu. Não, começa tu. Começa tu, já me junto. Nunca tiveste essas coisas, tipo, começa tu. Vai começando. Vai começando para ir. Depois junto-me. Depois junto-me. Quando isso já estiver, tipo, embalado, eu... É tipo as festas, não é? Não sei logo o primeiro a chegar, que ele está morno ainda. Ninguém gosta. Então a pessoa chega a uma da manhã, quando já está a bombar. Sim, às vezes isso acontece. Tipo, olha, começa tu. E depois eu junto... É como tu dizes. Depois o gajo está lá e, tipo, olha, isto até é... Isto é fixe. Nem sei porque é que eu estava com estes prurídios. E muitas vezes acaba o sexo e eu digo assim, olha, devíamos fazer isto mais vezes. Passou-se um bocadinho agradável aqui, não é? Sabes que sim. Sabes que sim. Sabes que sim. Mas o engraçado é que é sempre essa coisa de... Sempre não, mas é muitas vezes essa coisa de acabar e estar tipo, olha, nem sei porque é que estava com ansiedade. Não é? Nem sei porque é que estava com pouca vontade. Porque é que estava reticente. Isto é ótimo, não é? Mas é um bocado como, não sei se sentes isso com o trabalho, trabalhar às vezes é difícil começar, mas fazer balas. E estou ali e estou, tipo, olha, agora estou aqui e vou fazendo, vou fazendo. Sim, sinto um bocadinho isso. Mas eu acho que o sexo é muito importante numa relação. Acho mesmo, mesmo, mesmo que é muito importante. O problema é que tu, quando começas a relação, tens muito sexo. Tu já falaste sobre isso que eu sei. O que é que cientificamente explica que isso passe? Ainda bem que perguntas. Tens mesmo uma explicação. Tenho aqui vários argumentos. Agora parecia, porra, isto parecia, não foi combinado isto. Tenho aqui vários argumentos. Diz aqui, a favor do sexo, a presença do sexo é uma relação. Sexo é uma forma única de criar intimidade e conexão física e emocional entre o casal, fortalecendo o vínculo e a cumplicidade. Os estudos indicam que a satisfação sexual está fortemente correlacionada com a satisfação geral no relacionamento, contribuindo para a felicidade e bem-estar de ambos. Ambos, ouviste? Mas é isso. Redução de stress. Desculpa lá, só aqui interromper-te. Para vocês, podem ter tido, acabaram de ter uma mega discussão, fizeram uma merda que nós não gostámos. Vocês já estão aptos. É como se conseguem segmentar, não é? Compartimentar isso ali na vossa cabecinha, ou neste caso na vossa pila, e esquecer-se. Parece que nada se passa e que o que aconteceu não é relevante para a vossa capacidade ou vontade de terem ou não terem sexo. E nós não. É isso que chama-se disciplina. Ser maduro, ser crescido. É isso que chama-se saber cada macaco no seu lugar. E nós, muito mais difícil. Se tu estás chateada com alguma merda que ele fez, meu bom amigo, podes aparecer como tu quiseres. Tipo, não vai acontecer. Ana, eu já pinei por ódio várias vezes. É tudo uma questão, tipo, não sei se viste o documentário do Michael Jordan, mas tu tens que arranjar a motivação. E às vezes, tipo, para a gente pinar, a gente tem que arranjar, olha, tipo, tomemos angato com ela. É assim, às vezes tem que ser assim. Pinar por ódio. Mas sabes que... Espera aí, estávamos a falar agora de... Ah, dessa coisa. Eu acho que há uma coisa importante, para mim pelo menos, que é como o sexo, para mim, acho que para muitos homens, é uma maneira de se ligar à mulher, emocionalmente digo. Se há uma zanga, aquele sexo é uma maneira de, tipo, amenizar a coisa e voltar a estar em paz. Eu, se estiver genuinamente zangado com alguém, é muito difícil ter sexo com ela. Atenção, é completamente diferente se já tiver começado a ter sexo. Se eu estou a meio do sexo... E se chateiam durante... Opa, imagina, estou a meio do sexo e ela, de repente, está, tipo, sei lá, a fazer uma coisa qualquer, tipo, que eu não gosto mesmo, não é? Tipo, estou a meio do sexo. Um bolo, começa a fazer um bolo. Imagina, estou a meio do sexo. Não, eu gosto de bolos. Estou a meio do sexo, olho para o telemóvel dela e vejo uma mensagem de outro gajo, uma mensagem que ela está a comer outro gajo. E eu estou a meio do sexo, eu digo, quando eu acabar vamos ter que falar sobre isto. Tipo, aí é difícil parar. Mas antes de começar, não, aí vamos falar sobre o assunto, não vou agora ter sexo. Mas acho que essa é uma grande diferença. Tu disseste, é, vocês dependem muito mais emocionalmente e nós somos capazes de começar a coisa e depois ter o benefício emocional. Mas mais benefícios, porque isto não é só, isto temos mais benefícios. Reduz o estresse. E olha, tudo bem que precisa, estás muito estressada. E isso não está a responder à pergunta que eu fiz. Que é o quê? Que é porque é que aquele ímpeto inicial esmurece. Porquê? Ah, era isso que estavas a perguntar. Desculpa, desculpa. Se há alguma explicação científica para isso acontecer? Desculpa, não sei se já estudaram isso, por acaso. Vou perguntar o chat do GPT. Deixa-me perguntar o chat do GPT. Mas a verdade é que tu tens o amor, como eles definem na psicologia ou na psiquiatria, não sei, dura, aquele estado, aquela paixão dura mais ou menos um ano a dois anos, é o que eles dizem. E nessa altura tu tens uma série de características de maior empatia, maior desejo sexual e essas coisas esmurecem um bocado. Imagino eu. Mas vou perguntar o chat do GPT. Qual a explicação para... Não diz olá. Eu digo sempre olá. Porque eu já li alguns que se tu não és simpático a fazer perguntas à inteligência artificial, ela dá-te respostas menos eficazes. Não sei se é verdade. Então eu digo sempre olá. Obrigada. Espero que esteja a ter um bom dia. Ah não, eu digo sempre olá porque quando eles mandarem nisto tudo é o que é que eles lembram de mim como um gajo fixe. Quando a inteligência artificial manda nisto tudo é por isso que eu digo olá. Vamos lá ver então. Deixa-me ver o que é que ele diz. Qual a explicação para o desejo sexual baixar depois da relação ter já há alguns anos? Eu não escrevo no meu português. Então, desejo sexual pode diminuir por causa da habitação e rotina. Acho que eles devem querer dizer habitação. Habitação e rotina. Às vezes pode ser a habitação. Se a habitação for fraquinha, a pessoa também. Olha, depois o meu chat GPT tem graça. Diz assim, no início a ideia de partilhar uma cama era empolgante. Agora a única coisa que partilhamos é a luta pelo cobertor às três da manhã. Stress e responsabilidade. Mudanças hormonais. Com o passar dos anos, os níveis hormonais podem mudar. Nos homens os níveis de testes só se tornam a diminuir. Nas mulheres as flutuações hormonais devido ao ciclo. Ah, mas isto, conforto e familiaridade. Portanto, eu por acaso, monotonia sexual, pronto. A falta de variedade é sempre a mesma pessoa. Sempre peixe frito, não é? Sempre peixe frito, sempre peixe frito. Ou sempre bacalhau com grão. É isso, eu acho que é um bocado, eu acho que passa muito pela rotina, sabes? Sim, eu sei isso tudo. O que é que acontece, a habitação, a monotonia, blá blá blá. Agora gostava de perceber é porque é que... Porque é que vai, já. Porque é que isso acontece. Porque é super injusto, não é? Porque, claramente, para mim, há um momento que tu começas a ter sexo e é tipo, é fixe, mas é tipo, mais ou menos, não é? Depois tu conheces bem a pessoa e o sexo passa a ser, tipo, incrível. E sendo, tipo, no primeiro ano, o sexo é cada vez melhor, porque estás a conhecer cada vez a pessoa. E depois chega uma outra, tipo, já conheces tudo e já é tipo, ok. Cá estamos. E depois, um corpo diferente já quebra um bocado a monotonia. Mesmo que a pessoa até não saiba ver o que é que está, não seja incrível, só a ser diferente já quebra a monotonia. Não sei. É por isso que a gente, acho que sequer devíamos introduzir passos nas relações. Em que tens um free pass. Ai, sei que era aquele passo para andar de autocarro. Também, também é fixe, porque, opa, parece que as coisas estão agora. Mas um free pass para a pessoa, tipo, ok, de dois em dois anos, tens direito a comer outra pessoa. Dois em dois anos? Não achas isso muito espaçado? Não estás a achar que é... É, de um em um ano... Eu achei que ia ser dois em dois meses. Não, dois em dois meses é muito próximo. Isso é, há gente que nem tem sexo com a pessoa, com quem está de dois em dois meses. Isso passava a ser tudo, isso passava a ser a vida sexual dessa pessoa. Não, de dois em dois anos introduz um free pass e a pessoa tem que... Mas o free pass, epá, tem que ter uma duração longa, porque o homem não consegue só porque quer, não é? O homem é tipo de... Então, mas não é só ir lá uma vez? Pinar uma vez com outra pessoa? É, mas tens que convencer a pessoa a pinar contigo. Não sei se estás familiarizada com como é que se pina, mas vocês só têm que sair e dizer Olha, pessoal, eu por mim que estou a pinar. E aparecem uma série de pessoas. Nós não, nós temos que convencer alguém a fazer isso, a tocar-nos no... no coiso. Mas sim, acho que seria uma boa ideia. Pronto, já falamos bastante sobre isto. Chega. O que é que achas? Chega. Sim, estou farto, mas há mais para falar. Mas estou farto. Próxima rubrica, qual é? Sabe, João? Olha, João. Até que a tua morte nos dispara. Ai, está tão crescidinho o nosso João. Rapaz, lembras-te quando ele começou? Quando ele começou. Quando ele começou, nem sabia nada. Tinha as músicas erradas, o ar-condicionado demasiado forte. Agora está aqui, está um profissionalão. Não recuperou, foi a nossa Maria Amélia. A Maria Amélia? Não, a Maria Amélia está impecável. Como assim? Está mais vivassa, parece-me. Está, 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 está. Olha só, olha só. Já não está tão chuchinha. Sabes que isto... O que é que foi? Teve uma semana ou só. Teve uma semana ou só. Ok. Teve uma semana ou só. Acho que é o problema esse. Isto é claramente uma situação fim de semana com o morto. Já viste o fim de semana com o morto? Isto é... Só falta ter uns fios, tipo, a segurá-la. Por mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Bebe, 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 pronto. A Maria Amélia está tão morta. Até que a tua morte nos separa. Uma coisa que me... É um trauma até que eu tenho. Já estive com outras pessoas, mas tenho claramente com a pessoa que eu estou agora. Que é que ela me apalpa o rabo quando eu estou subi escadas. Isto é... Tu nunca fizeste isso à pessoa. Mas tenho a sensação que há muitos homens que me estão a ouvir agora. E se calhar algumas mulheres que me estão a ouvir agora. Que se vão identificar com este trauma. Que é... Tu estás a chegar a casa. E nós temos umas escadas para chegar a casa e viver no primeiro andar. E quando eu estou a subir as escadas, de surpresa, de surra, ela apalpa-me o rabo. Ou dá-me... Às vezes mete-me o dedo. Sei lá. Eu estou tipo vestido, não é? Estou com calça. Mas é uma coisa que me apanha sempre desprevenido. E eu agora vivo num clima de medo. Sempre que estou a subir as escadas, tenho que subir as escadas com o meu rabo, encostado à parede, não é? Assim, com medo que ela me apalpa o rabo, não é? Já tentei várias coisas. Já tentei ficar cá embaixo e deixá-la passar. Mas inevitavelmente eu destraio-me, porque ela é muito esperta. Eu destraio-me. Ela fica tipo para trás. E quando eu dou por mim, estou a fugir com as mãos no meu rabo, a fugir, não é? Escada acima. E dizeres-lhe só, não curto que faças isso. Acaba com essa mesma coisa. Ah, mas eu já lhe disse, por favor, para de me enfiar. Mas ela acha que tem graça, porque de facto tem alguma graça. Eu imagino que eu fique a correr com as mãos a tapar o meu rabo. Mas isto é um clima de medo em que eu vivo. É um clima de medo. Eu tenho outros amigos que já passaram por isto e que me dizem, eles não querem ser identificados, porque têm receio. Vão acabar nos cruzólicos anórios. De represálias. Mas sim, pá. E eu também sei que há mulheres que também padecem deste mal. Se bem que no caso das mulheres, tipicamente, o que acontece, o que sucede mais vezes, e sequer isto já te sucedeu a ti, é quando estás a abrir o frigorífico, levares um palmadão no rabo. Nunca te aconteceu. Porque tu vives num ambiente muito estranho. Tu nunca recebeste palmadas no rabo, não solicitadas em ambiente méstico? Não solicitadas são todas. Ok. Nunca solicitares uma palmada no rabo? Acho que não, que me lembro. Sim, já aconteceu uma vez ou outra pontualmente, mas não é um hábito. Não é uma coisa que acontece frequentemente? Não. Ah, mas olha, vou-te dizer que isto, tu vives numa bolha, Ana. Tu vives numa bolha. Tu não estás num mundo real. O mundo real é um mundo em que há muitos casais, eu vou dizer, vou mais longe, a maioria dos casais, as mulheres sofrem de palmadas no rabo, domesticamente, sem serem solicitadas, quando estão a cozinhar, quando estão a lavar a loiça, quando estão a abrir o frigorífico. As coisas que as mulheres fazem, tipicamente, não é? Não, só quando... Cozinhar, levar a louça, abrir o frigorífico, a ver o que é que vão cozinhar. Não, só porque elas têm o rabo virado, tem que ser uma atividade é que elas têm o rabo virado para fora, não estou a dizer que isso são as coisas que as mulheres fazem. Não me ocorre mais nenhuma, tornaste isto muito sexista agora, mas eu não me ocorre mais nenhuma situação em que a mulher possa levar uma palmada no rabo, porque tinha que estar virada. Estás só a passar? Também leva. Também leva. Também leva. Mas é mais difícil que é em movimento. Mas também levam. Quando estão estacionárias é mais fácil... Estacionárias. É mais fácil atingir. Normalmente o que acontece, o que sucede tipicamente é a mulher estar estacionária a fazer uma atividade qualquer e o homem vem em movimento. Ou seja, o homem vem em movimento e dá aquele drive-by palmada. Mas isso é o que as mulheres sofrem, o que os homens sofrem é a palpa delas quando estão sob escadas. Que elas acham muita graça a isso e eu acho que isso tem que acabar, porque não há consentimento. Aqui estou contando a graça. Tem que haver consentimento. Tu nunca passaste por isso. João, já pedeste uma palmada a alguma mulher? Não. Pronto. O João é civilizado, percebes? É ou isso ou pouco sucesso com as senhoras. Não sabemos. É um dos dois. E agora o João vai editar isto de forma a que eu não apareça durante o resto do episódio. Do programa, exato. Sim, sim. E tu? Nem no início do programa, vocês são eu que falaram. Sim, sim. Olha, eu aborrece-me muito, transtorna-me muito o sistema nervoso que ele vá às compras de roupa sem supervisão. Ah. Porque nunca corre bem. Não há memória em três anos de alguma vez ter corrido bem. Ele irá às compras sem ti. Sem mim. Comprar coisas para ele. Quando compra coisas para mim também não corre bem. Não, sim, sim. Mas para ele nunca, e ele acha sempre que são grandes achados, normalmente vai nos saldos e eu explico-lhe e ele diz, mas já estava só a cinco euros. E eu, porquê que achas que já estava só a cinco euros? No fim do fim do fim dos saldos. Porque ninguém quer. A última coisa que eu me lembro era assim um casaco assim cor de salmão, parecia um flamingo com aquilo vestido. Casaco cor de salmão para um homem é muito... E ele acha que aquilo é muito disruptivo e muito cool e não é... Disruptivo até pode ser. É disruptivo, mas é mau. Sim, sim. Pronto. E depois ele descobriu sempre, tu nunca vens comigo? Se te viés comigo... Mas ele diz que tu nunca vens. Sim. Mas tu gostavas de ir ou não? Quantas vezes é que ele me pediu para ir às compras em três anos? Zero. Zero. Pronto. Portanto, é sempre isto. Aparece sempre com alguma peça de roupa, pá, que é o terror. Sim. É sempre má. Ou então vai repescar coisas ao armário dele dos anos 80, que tu olhas e pá, gritam anos 80. Não há como é que ele seja contemporâneo. Não há. Sim. E a desculpa dele é, mas é de marca. Não interessa. Não. É de marca tipo das amarras. Lembras-te daquelas coisas? As amarras. Quebra-mar. Ui. Por filhos, coisas que se usavam nos anos 80, 90. Veste os filhos da cenoura também. A cenoura. Pronto. E a desculpa é sempre, mas é de marca. Como se ser de marca fosse garantia de sucesso. Se é de marca, é bom, é usável. Portura para sempre. Não, 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 não. É de marca, mas tem um tempo de vida limitado, que já passou. Há 30 anos, já não se usa. Pronto. Portanto, ele precisa... Tipo sweatshirt a dizer amarras? Com aqueles, com os nós náuticos? Não, acho que não tem nenhuma, mas aparece assim com umas coisas. Umas casacos, umas coisas que gritam... Isto é velho. Sim, eu percebo. Isto é velho. Mas acho que é difícil... O tema de ir às compras com a namorada também é complicado, porque eu vejo muito... Ah, mas eu não quero que ele venha às compras comigo. Não, tu queres ir às compras com ele. Não faço imensa questão, mas entre isso, ele comprar coisas que são medonhas, prefiro Se comprar online, ele pode ir às compras e manda-te fotos para tu validares. Mas o que é que achas disso? Assim, continuas a estar no teu sofá, aquilo que tu gostas de fazer, e ele não compra coisas horríveis. Sim. Não é um mau cenário. Pois, às vezes é isso. Bastava-lhe perguntar-me... O que é que achas deste casaco cor de salmão? Acho que não. Acho que não. Acho que nunca. Compre um outro de ganga, bolsão de ganga, aos quadrados. Bolsão de ganga? Como assim? Bolsão de ganga. Era um padrão aos quadrados. A ganga, vários tons de ganga, fazer quadradinhos. Para mim, são vários tons de ganga cozidos uns aos outros para fazer... Não, não. Era o padrão. Era tipo imprimido, impresso. Impresso, sim. Ganga com quadrados. Ganga com quadrados. E depois com calças de ganga. Eu olhei ver ganga com ganga. Ah, era o homem ganga. Era o super-herói. Era o homem ganga. E uma camisa de ganga. Acho que não. Acho que não tinha muita camisa. Mas pronto. Sai-se assim com umas coisas... Assim, pouco fininhas. Sim, isso é complicado. Isso é complicado. Pois, pá, e tu tens que ser visto em público com ele. Isso é... Isso é o pior. Isso é dramático. Não sabes, o que eu acho que é... Também é um reverso da medalha. Que há muitas namoradas, não é o teu caso, mas há muitas namoradas, que vão comprar roupa para os namorados e fazem escolhas que não são adequadas. Aliás, eu costumo conseguir sempre identificar quando há uma peça de roupa que foi comprada pela namorada. Normalmente é uma camisa cor-de-rosa. Eles estão super desconfortáveis, não é? Eles chegam ao escritório e estão tipo... Isso eu vou ser gozado, de certeza. E eu pergunto sempre... Teste essa camisa, foste o que escolheste? E há sempre um... Não, não fui eu. Porque o homem que é homem, normalmente não escolhe uma camisa cor-de-rosa. Não tem mal de usar cor-de-rosa. Ah, é bem giro. O verão, há cheiro. Uma camisa de linho, assim, rosa, há cheiro. Não, de linho é outra coisa, ok? De linho, de linho tens mais liberdades com cores, ao nível das cores. Mas uma camisa... O linho é o material que permite. Permite, sim. Mas uma camisa, imagina, uma camisa de fato, cor-de-rosa, ou até aquela camisa de... Aquele business casual, cor-de-rosa, não é? Pá, não. Não. Tens o azul, tens o branco. Tens o azul, tens o branco. Não iria antes. É o que tu tens. Tens o azul e tens o branco. Cor-de-rosa, porquê? O que é que estás... Mas estás a inovar? O que é que se passa? Sim, acho que não é necessário isso. A não ser que sejas um fashion icon aí, podes vestir o que tu quiseres. Mas, tipicamente, são sempre as namoradas que compram isso. E sim, que eles investem os namorados com o pulóver ao pescoço. Epá, não, não, esquece. O pulóver ao pescoço com aquele nozinho. O nozinho, sim. Aquele nozinho que parece que acabaste devido os cavalos. Estás num anúncio da Paul Ralph Lauren, não é? Então sempre... Por acaso, eu acho que lhe compro roupa fixe, quando lhe dou roupa. E dou-lhe muitas vezes na tentativa de ir renovando. Sim, sim. O problema é que eu dou-lhe roupa nova, ele não se livra da velha. Ah, pois. É um acumulador. Achas que temos ali um bocadinho de hoarding. Sim, tem sempre aquela coisa. Isto ainda está bom, ainda se usa. Isto ainda está na moda. Já não está. Não está na moda. Portanto, cada peça que eu lhe dou, a ideia eu dou-lhe uma, sai outra. Pois. Isto é assim, não é? Estamos renovando. E ele? Mas eu, nessa parte, livraste as coisas velhas. E mistura as velhas com as novas. É que se misturas as velhas com as novas, estragas as novas. Eu tenho vontade de ir lá à casa dele e dar fogo ao armário. Ah, e ardeu. Sim, disse-lhe. Olha, estava aqui, foi um acidente. Estava aqui com um isqueiro e gasolina. E fiz um... Estava aqui... Era porque... Opá, trouxe aqui a gasolina, porque estava sem gasolina no carro e tinha um isqueiro que era para ver. E olha, e sem querer toquei fogo. Ah, o armário. Vê lá. Ah, má sorte. Mas sim, isso é bastante desagradável. Mas acho que há os dois lados da medalha também. O reverso da medalha, que é os homens coitados, que são obrigados a usar coisas. Depois elas dizem sempre, mas é tão giro. E depois isso tu sabes, tipo, tens que usar. Elta, mas é tão giro, eu compito isto, é tão giro. E depois tu vais para o trabalho a saber que vais ser usado por toda a gente. Mas aí vestes e depois mudas no carro. Isso é que era. Isso é que é. Isso é que é uma jogada de homem, não é? Só que depois ela pode ligar durante o dia em videochamada para ver se estás mesmo a usar. Sim, sim, porque elas fazem isso. Fazem isso. Isso é que é uma jogada... Eu gosto quando a relação já está tão má. Tu tens de ter uma muda de roupa no carro. Para não usares o que ela tem. Para não usares o que ela tem. Eu gosto disso. Isso é fantástico. Eu, às vezes, isso aconteceu uma ou duas vezes, cozinharem uma namorada, ou às minhas mulheres, cozinhar um almoço. Exemplo, tens aí o almoço para tu comeres e não sei o quê. E eu não querer comer o almoço e ter que deitar o almoço fora, não no meu lixo, ok? É desperdício alimentar. É verdade, mas eu não queria... Sim, mas se visses o que ela cozinhava, se calhar, tipo, não é assim tão desperdício... Desperdício era aquilo... Acho que chamar-se aquilo alimentar já é desperdício, tudo bem. E então eu tinha que deitar aquilo fora, não no meu caixote do lixo, com medo que ela visse a comida no caixote do lixo e me fosse, mas tu não comeste? Então eu tinha que sair de casa e ir deitar com um taparuer e ir deitar a comida fora. Isto é um clima de terror! Isto é o que um casamento dá. Ok, estamos bem com isto? Estamos bem, estamos conformados. Estamos como estamos. Olha, até que a tua morte nos separa. Próximo, próximo tópico. Quanto tempo? 38 mil anos. Estamos bem. Próximo tópico. Temos que falar... Compras de supermercado em casa? Não há, no meu caso, porque não moramos juntos, portanto ele compras as merdas para a casa dele e eu compro as coisas boas para a minha casa. Mas tu já tiveste... Isto que eu fiz aqui. Já é uma segmentaçãozinha? As merdas e as coisas boas. Sim, sim, sim. Mas tu já tiveste a viver com pessoas, não foi? Sim. E como é que se processava nesse caso? Olha que não me recordo... Ah, isso é daqueles traumas que apaga da memória. Não, acho que umas vezes ia um, outras vezes ia outro. Não me lembro de ser assim um tema... E tu fazias lista? Dramático. Epá, às vezes sim, quando precisas de comprar mais coisas... Sim. Sim, mas não me lembro de ser assim uma questão fraturante. E nunca iam os dois? No casamento. Pá, de certeza que aconteceu, não é? Em 12 ou 13 anos de relação, seguramente fomos ao supermercado. Algumas vezes, mas não me lembro de ser assim... Não foi um tema para ti? Eu lembro... Pronto, no caso do Ricardo, ele era vegano, portanto, ele tinha ali algumas especificidades alimentares e então comprava-me... Eu ia tratar das cenas dele, as leguminosas e aquelas coisas sem graça que nos dão vontade de tirar a vida. E eu ia buscar os meus bifes de frango, as minhas coisinhas... Já nessa altura... As minhas hambúrgueres... Acho eu... Já nessa altura vocês viviam um bocadinho de vidas separadas. Duas vidas separadas... Epá, eu tenho tido vários conflitos ao longo da minha vida com as compras de supermercado. Um é... Eu recebo frequentemente listas, porque como homem sou visto como inapto para comprar coisas no supermercado, sem lista. E eu percebo... Em parte eu percebo porquê, mas as listas... Eu acho que as listas me restringem muito. Porque o homem, quando vai ao supermercado, gosta de ser criativo. O problema é o vosso problema é esse. É quando vão às compras de roupa também gostam de ser criativos e dá merda. Sim. E com as compras também. Depois aparecem em casa com coisas que não foram solicitadas. Bolachas. Pois. Bolachas. Eu, para mim, o Lidl é uma perdição. Porque eles têm uma secção em que vendem coisas que podem ou não ser necessárias. E eu frequentemente vou a essa secção... Como esses ténis. Esses ténis são muito necessários. E eu frequentemente, no mundo... Mas pronto, a parte boa é que continuas a alimentar o teu vício por ténis, mas já não gastas 200 euros num par de zapatos, não é? Doze paus. Doze paus, puma. E bem catitas. Bem larocas. E se passam por um snike. Ah, perfeitamente. Só falta o sushi. E o facto de não dizer a Lidl atrás. Ah, a tua filha para pintar aí. Exato. E o pior é que ela ia pintar mesmo. Não, mas é frequentemente. Eu vou ao Lidl e compro... Eu estava a contar, não é? No outro dia comprei um conjunto de seis pedras que também dão luz. Ou luzes que parecem pedras. Não sei bem onde é que a coisa se encaixa. Aquilo são pedras ou luzes que tu escondes no meio dos teus canteiros e recebem energia solar e depois produzem uma luz. Que é para as plantas verem à noite. Com certeza. Com certeza. Vai que tem que ir à casa de banho. Como é que elas fazem, não é? Vão ali aos tropos e acabam com uma Maria Amélia. Assim, neste estado. Maria Amélia não está... Se a Maria Amélia tivesse uma luz, não estava assim. Já vi o dia, já vi o dia. Então estava assim, se tivesse uma luzinha... Também o que é que te gostava de trazer uma pedra para a Maria Amélia? Posso, olha, posso pôr aqui uma pedra para a Maria Amélia. Para não se sentir tão só... Epá, sim, mas é verdade que os homens gostam de comprar... Eu gosto de ir ao supermercado e ter liberdade. Gosto de poder ver um produto qualquer e dizer... Olha, aqui está uma coisa... É manemos de avelãs. Aqui está uma coisa que provavelmente nem é boa, mas eu quero comprar. E a lista limita muito, sabes? E eu acho que as mulheres dão as listas... Isto não é uma obrigatoriedade. São sugestões. Na minha casa é? São linhas que te orientam. Na minha casa não é assim. Então, se apareces com alguma coisa fora, tens que... Não, sou confrontado. Às vezes tenho que comer, tenho que tirar do saco e comer no caminho. Isso eu faço com os meus filhos. Escondo imensas coisas e come às escondidas. O quê? O que é que escondes? E vezes chocolate, batatas fritas... Come imensa coisa às escondidas deles. Na tua própria casa? Mas como é que fazes? Vais para a casa de banho? Às vezes estou no meu quarto, estou na sala e eu estou aí fora da barritas Kinder, que é a coisa que eu mais adoro nesta vida. Ah, a barritas Kinder é bom. Adoro. A barritas Kinder é muito bom. Adoro. Sim, sim, sim. Então tu estás a... Mas adoro de comprar uma caixa de 16 e a viu as 16, assim, tal, tal, tal. A sério? Como se fossem batatinhas fritas. Ah pá, isso é muito. Esquece muito qual que é. É só porque não há caixas de 32, acho eu. Se não era 32 que marchavam. E os teus filhos não podem ver? Não podem ver, pois vão pedir. Pois. Pois claro. Não é? Que mania que os putos têm de gostar. De querer comer, não é? De querer comer. Coisas. Coisas de adultos, como as barrinhas Kinder, não é? Sim, sim. Coloca eles, como foi desenhado para eles. Aliás, as barrinhas Kinder, se tu olhares para a embalagem, tem lá um adulto. Claro. A segurar a barrinha Kinder. É um adulto, tem um crescido, uma barba. Sabes o que é que é pior para mim? É que os meus filhos já têm uma audição muito... Esquece-se, são suricatas. Tu abres um pacote a 3 km, eles estão lá assim. É, exatamente. O barulho do pacote... E eu comecei os pezinhos deles... Sim, sim, sim. O que é que estás a comer? E eu estou entupida de chocolate. Nada. Nada. Mas porquê? Porquê que... Isto é uma coisa que me arreleia. Porquê é que eles não fazem pacotes silenciosos? Estamos a meter pessoas em Marte. Daqui a bocado. Ainda não pusemos. Mas estamos a meter... Porquê que não conseguem ainda fazer um pacote que não faz... Os pacotes batatas fritas, aquilo é um chamariz. E já comer é o que é, não é? Mas aquilo faz tanto barulho. Façam um pacote que não faz... Mas é que eu compro Pringles. Porque a caixinha... Só tens que lidar com o... Só tens que lidar com isso. Mas é rabituço nessa altura. Ah! Pois vou comendo discretamente. Sim. Isso é bom. Isso é bom. E os kinders, por acaso, também não fazem muito barulho. Pois não. Está bem pensado. Está bem pensado. Eu comecei lá em casa... É porque eu sou um gajo que gosta de ir ao supermercado rápido. Eu vou ao supermercado de uma forma muito eficiente. Tem que ser, porque senão desgraças-te. Sim, sim. E não é só para isso. Eu não gosto de estar lá. Então eu sou uma pessoa que entra e aquilo começa... É tipo uma gincana. Assim que eu entro, pá, 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 tenta tirar tudo. Pronto, posso tirar coisas que não é para tirar. Há comodores que eu evito. É como se não existissem. Sim, mas tem que ser rápido. Mas há pessoas, nomeadamente a minha namorada, que gostam de... Passear. Fazer sala. Tem uma experiência. É uma experiência. Então vão lá, veem as coisas. Mas já me disseram algumas vezes que gostam de ver o que eles têm. Só ver. Gostam de ver o que eles têm. E eu fiquei... Mas o que é que tu achas que eles têm? Eu por acaso também faço isso, mas eu no Lidl. Vou ver o que é que eles têm naquela secção. Na zona central. Na zona central. Mas o que é que tu achas que eles têm? Que os outros supermercados não têm? Tem iogurtos? Tem todos? Ah, tem águas! Sim, é, é. Fica a surpresa. E então o que a gente acabou por decidir fazer foi mandar-me para evitar estes conflitos, que eram constantes, que era depois eu despachava e dizia, pá, então vou sair. E eu ficava depois lá fora, pagava e ficava lá fora na caixa à espera que ela saísse. O que era? Desagradável. Então agora mandamos vir para casa. Qual é o problema? Já mandaste-me coisas para casa? Quase sempre. Então se queres já reparar-te neste fenómeno, eu não vou dizer qual é a cadeia de supermercados que faz isto, mas eles mandam, sempre que peço carne, eles mandam carne com meia hora de validade, ou seja, a carne, eles entregam-me a carne à porta e o senhor diz-me, é melhor comer isto já, agora, não é para cozinhar, já, coma já à minha frente. Eu até já trouxe cozinhado, devia cozinhar pelo caminho, está aqui, já pode comer. Sim, é porque aquilo tipo, a validade da carne que eles me entregam em casa, fora de brincadeiras, é tipo, um dia. Mas isso é permitido? Pelos vistos é, pelos vistos é, não é? A não ser que o senhor, a não ser que o senhor que me traz a carne, esteja a trocar a carne no carro. Mas a minha mãe também é assim, imagina, vamos serias para o Algarve, eu digo, mãe, mandamos vir online, entregam-nos em casa, é mais fácil, porque a nossa casa é numa aldeia, portanto não há um supermercado assim ao lado, há uma merceria na aldeia, tem três produtos, eu digo sempre, mandamos vir, entregam, porque pedimos em cima garrafões de água, coisas pesadas, é incapaz. Não pede? É incapaz, ela precisa de ver as coisas, tipo, imagina, para ela é um sacrilégio mandar vir fruta sem ela ver a fruta, sem ver o peixe, ela precisa... Ela precisa de ver as coisas. Mas a tua mãe não está completamente errada. É pá, não está, mas eu não tenho esse nível de fobia com as cenas, eu estou-me um bocado a cagar, eu sou pelo fator comodismo. O comodismo, estou-me por isso. Estou-me um bocado, eu encomendo, não encomendo, por exemplo, o peixe fresco, isso não peço. Ou carne, mesmo carne também não, carne de filho de otalho. Agora, fruta, pá, estou-me a cagar, venha a fruta, cala a saber, não quer, preciso estar ali a olhar, às vezes não está assim espetacular, imagina, às vezes peço abacate e vem, não vem verde, aquilo vem azul ainda, ainda pá no outro plano. E as bananas, pá, eu sempre peço bananas para me entregarem a casa. As minhas vêm boas. As minhas bananas parecem que tiveram a jogar boxe, pá, chegam todas negras, todas tiveram a levar porrada. Mas sim, mas eu gosto. Eu acho que eles têm lá a zona da vida cristina. É bem possível. Onde vão buscar a carne, a fruta. É bem possível. Está aqui este totó, come tudo o que nós mandamos. Sim, pronto, olha, mas é o que é. Mas pronto, estava aqui a pensar. Mais coisas que são dramáticas, quando eu vou ao supermercado, há uma que é muito dramática, que é quando me pedem, a minha parceira me pede para comprar produtos de higiene íntima, ou às vezes só desmaquilhantes, e eu dou por mim naquela zona do supermercado a tentar perceber o que é que aquelas coisas são, para o que é que servem, normalmente rodeado de dois ou três outros homens, também com um ar muito desorientado, que estão para lá, a pegar nas várias coisas. Isso é bastante traumático. Não tão traumático, mas muito desagradável, é comprar detergente. Porque eu não percebo. Há detergente para o chão, há detergente para a casa de banho. O meu preferido é o mais barato. Qual é o mais barato? É esse que eu vou levar. Mas dá para tudo. É porque eu tenho muitos detergentes. Não dá para tudo. Tens o da roupa, tens o da louça, tens o do chão, o dexívia, o dexívia com o sabonete, pois, os da casa de banho, tens o cifo para limpar as banheiras, mas quantos detergentes é que a gente precisa? Não arranjam um detergente que dá para tudo? É muito complicado. E depois a minha, normalmente a minha empregada tem que me diz, tipo, olha... Sim, a minha empregada também, eu não sei se é politicamente correto ser empregada. Como é que se diz? A senhora que trabalha lá em casa... Que ajuda lá em casa. A senhora que ajuda lá em casa. A senhora que ajuda lá em casa. A trupe de dinheiro. Também faz a lixa do que precisa, mas diz-me as marcas, as especificações todas e eu compro, pronto. Pronto. Pois, ela não me diz as marcas, normalmente a minha. A me diz cifre, não sei o quê. Pronto, aí está. Pronto. Mas eu também, quando dizem as marcas, eu às vezes fico olhado e tipo, mas tem muito cara, se quer vou comprar. Se quer vou comprar mais. Sim. Só quando é uma coisa mesmo específica. Sim. Agora, para a roupa, para a louça, para o chão, isso compra mais barato que cobrar. Mas às vezes há uma coisa específica para os vidros ou para as madeiras e aí eu compro o que... E tu compras diretamente. Pá, isso a mim também me causa muita intranquilidade quando ela me pede sem especificar. Mas é tão pior do que ir às compras com namorados, é ir com filhos. Ir com filhos é o terror. Ah, sim, sim. Porque as pessoas querem tudo e depois querem fome e depois querem não sei o quê. Ah, filho. Tu já tentaste... Depois querem ir para dentro do carrinho e depois já não têm idade para estar dentro do carrinho e pisam as... Oh, é um grande aborrecimento. Eu costumo dizer, vocês podem comprar uma coisa cada um, tipo, normalmente eles vão comprar uma bolacha cada um, e eles com isso ficam calados. O problema é que eles gostam muito de ajudar, os meus filhos gostam muito de ajudar. Pois é isso, pois querem ser eles a tirar as compras do carro. Para pôr o pipi, para passar no pipi. E não chegam lá abaixo ao carro, mas têm que ser eles, isso o tempo pode... A mãe ajuda. É preciso! Depois começam a discutir um com o outro, porque tu dizes, agora tiram cada um à vez, mas ele já tirou. Quem é que empurra o carrinho, quem é que puxa o cesto. Sim, eu já... Oh, Ana, eu já fiz compras várias vezes com dois cestos. Eu tenho dois filhos, ele veio de dois cestos, cada um empurra o seu cesto. Tudo aquilo que nós não queremos fazer em adultos, as crianças, acham que é o máximo, não é? Sim, 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 mas depois não fazem bem. Mas os meus filhos discutem por coisas, tipo, quem é o prédio, quem é bom a correr para ver quem é que carrega para chamar o elevador, quem é que abre a porta do prédio, quem é que abre a porta do carro... Quem é que abre a porta do prédio, é um clássico lá em casa. Para tu teres ideia, eu normalmente peço aos meus filhos, quando saem de bicicleta, peço aos meus filhos para segurarem, ou um deles para segurar a porta, para eu tirar a bicicleta, porque ele tem um daquelas portas. E eles discutem por isso? Discutem por isso. No outro dia, eu, para tentar resolver o problema, arranjei uma cunha de madeira para prender a porta, para não precisar mais deles. O Miguel escondeu a cunha. E eu disse, onde é que está a cunha? O Miguel disse, o Miguel não mente, o Miguel disse, eu escondi o papá, porque, por causa daquela coisa, eu senti que tu já não precisavas de mim. Oh! Pronto, agora não sei onde é que está a cunha, ou o quê? Sabes o trabalho que me deu a arranjar aquela cunha? E agora, é porque eu, repara, tudo bem, foi muito simpático quando ele disse isso, mas às vezes eles não estão lá e eu preciso sair de bicicleta na mesma. E estás ali, tipo, a fazer um maladeirismo. Sim, sim. É porque é difícil entrar, vou-te contar uma história, é difícil entrar em casa com a bicicleta, por causa da porta e não sei o quê. Então, no outro dia... Depois tens de estar com a bicicleta parada no passeio, depois aparecem espanhóis... Espanholas. Então, no outro dia, eu estava... Já tinha que contar desta. Por causa não estava com a bicicleta, estava com a minha cadela e com a minha filha, e estava a entrar em casa, ok? E a porta fecha automaticamente. E eu estou a tentar entrar em casa e passam um grupo de senhoras dos seus 60 anos que começam a meter-se com a cadela. Eu já estou... Repara, é importante o processo. Eu já estou dentro do prédio, a cadela está, tipo, a entrar. Não estou a puxá-la, mas estou a chamá-la. E estas senhoras vêm e interrompem o meu processo de trazer a cadela e começam a falar com a cadela, a chamar a cadela, a puxar-me a trela. E a minha filha já estava dentro do prédio, está, tipo, a ver aquilo. E às vezes as senhoras chamam a minha filha. Eu, entretanto, consigo puxar a cadela. Elas já estão a ficar passadas na cabeça. Entra a cadela, sai a filha. Eu estou, espera, eu estou a começar. Eu consigo puxar a cadela, estou preocupado porque a cadela está a seguir. Viro costas e a minha filha leva com a porta na tromba, ok? E começa a chorar. E as senhoras começam, ah, coitadinha, coitadinha. E elas é que a chamaram para levar com a... Ah, coitadinha, estão a bater-lhe com a porta. Eu tive, quase que peguei nas senhoras e bati-lhe com a porta na cabeça das senhoras, pá. Eu fiquei passado na cabeça e depois eu assim, tipo, não, eu tive que lhe dizer, tipo, não, não, deixa de estar. Ela está muito habituada. É, todos os dias. É assim que a gente dá portas lá em casa. Se tivesse uma cunha, não tenho e assim leva com a porta na tola. Ai, meu Deus, que irritação. Mais coisas de supermercado, ver se tenho mais alguma para falar. Peraí, 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 peraí. Ah, papel higiênico, papel higiênico. Dá-me um bocadinho de vergonhinha sair... Comprar papel higiênico. Porque eu compro logo daqueles pacotes de 12,24. E compras muito. E dá-me vergonhinha porque, pronto, as pessoas, algumas pessoas conhecem-me, não é? É tipo, ah, ela também limpa. E é a confirmação de que eu faço cocó, sabes? É assim meio esquisito. E ainda por cima, quando compras muitos, não é? E eu compro sempre, lá está, o mais barato. Folha simples. Folha simples, ô Ana. Folha simples. Isso é correr muito risco. Marca própria. Estás a correr um risco ou folha simples? Estás a correr um risco. Não, vá, vou à folha dupla, mas é o máximo. É que folha dupla sempre é uma camada de proteção interessante, não é? Folha simples é, pá, jogar no casino, não é? Estás a apostar tudo, estás a... E, às vezes, calha de cocó. Como diz o outro. Sabes que eu, lá em casa, comecei a comprar, uma solicitação externa, não minha, comecei a comprar quatro folhas. Papel de quatro folhas. Quatro folhas. E és mesmo rico. Eu já não sei se aquilo é papel higiênico. Não sei se aquilo é para limpar o rabo, se é para ler. Precês, quatro folhas. Olha, e no outro dia fui a um hotel e o papel higiênico deles tinha timbrado, assim, o logotipo do hotel. Eu pensei, quanto é que custa aquela rolo de papel que eles têm que estar a timbrar o rolo inteiro com o símbolo do hotel para que é para limpar o rabo? Mas que desperdício. Eu acho que sim. Deve ficar três vezes mais caro. E era timbrado? Era tipo, não era como tinta? Não, não, era só mesmo, tipo, aquela marcasinha. Porque eu lembrei-me agora. A mim ofereceram, pelo Natal, uma daquelas prendas parvas, no meu trabalho ofereceram prendas parvas, não é? E ofereceram-me uma prenda parva que era um rolo de papel higiênico sudoku, que tinha coisas de sudoku, que era supostamente tu estás ali e jogas e depois limpas. E ele disse, pá, isto é uma estupidez, eu não quero ter isto, porque aqui ainda ocupa espaço, não é? Eu não quero ter isto aqui, vou usar e vou limpar o rabo e acabou, e está, acabou. O que é que acontece? Deixa tinta. Ah! E então, fui informado, fui informado pela minha namorada que tinha o rabo com manchas pretas. Ok, mas quão próximo do teu rabo é aquela... Não, ela consegue ver à distância o meu rabo, não é? Não precisa estar a ver algo muito próximo do meu rabo, mas consegue-se ver, vê-se à distância. Pronto. Mas isso também não é... Por isso que eu te pergunto, era com tinta ou mesmo timbrado? Não, não era só timbrado. Atenta a isso. Nunca vi papel... Já vi papel de cores. Havia até a moda do papel, teres preto, ou laranja, ou vermelho. Pá, que eu não consigo. A Renova tinha... Acho que tem toda uma gama, mas este não. Este era branquinho, mas tinha o símbolo timbrado. Eu não gosto do papel preto, usei uma vez e sem entrar a gente, em destes detalhes, e eu não sabia quando é que eu ia parar de limpar. Percebes? Um rolo inteiro. Foi? Está sem preto, está sem preto. Não, sério, eu fiquei tipo, às tentas foi só tipo, ok, vou estimar. Vou estimar, vou estimar. Vou confiar, não é? Em média, em média... Vou confiar que isto está bom. Sim, porque eu não percebo como é que eles estavam a vender aquilo às pessoas. Então acho que aquilo é todo um sucesso e que vende... Ah pá, eu acho que é a gente que quer andar, que não quer saber. A gente não quer saber. Tipo, experimenta... Ok, eu falo... Porque eu não sei como é que tu és, mas acho que a maior parte das pessoas, não é um número fixo de vezes, a maior parte das pessoas limpam, até que está limpo. Não é só tipo, cinco vezes, se tiver está, se não tiver não está. Mas pelos vistos há pessoas que com o preto é assim. Com o papel preto tem que ser assim. Bom, isto é uma volta que eu não estava a esperar que desse. Isto é uma volta que eu não estava nada a esperar que desse. Ai, tem tempo. Ai meu Deus, temos que acabar com isto. Sim, Diário de Cristiana, tens alguma coisa? Tens. Bora. Diário de Cristiana. Bom, então, vamos aqui que eu abri uma caixinha de perguntas. Ai, que não estou a encontrar, porque estou perdida aqui. Eu não posso pegar no telefone, que eu começo logo a ver outras coisas. Já estou aqui a ver o Instagram de outras... De outras senhoras. De outras amigas. Bom, mas vamos lá focar. Então, tutututu. E hoje não há nada, não há uns brigadeiros, não há nada. Olha, não. Por acaso acho mal. Deixa-me partilhar contigo uma coisa enquanto estás a ver isso. Nós, quando lançamos o podcast, também lançamos uma série de perguntas. Deixa eu só ver se eu já tenho neto, não tenho. Lançamos também uma série de perguntas para as pessoas responderem no Spotify. Sabias? Tu nem sabia. Sabia. Do episódio passado era sobre traições. Exatamente. Se quem trai uma vez, trai sempre. Pronto, e então depois tenho aqui algumas estatísticas que eu quero partilhar contigo. Espera aí. De respostas que temos desde o primeiro episódio. Então, também há... Eles, por acaso, agora estão a fazer manutenção, por isso eu não consigo passar as respostas escritas. Mas consigo passar-te as estatísticas. Primeiro episódio. Foguinhos Marotos. O que é que acharam deste episódio? 82,1% disse que querem mais episódios. 16,3% amaram a Cristiana. 1,6% não gostei do episódio. Acho que está bom. 1,6% não gostaram do episódio. Então não oiçam. Não oiçam. O que é que nos pariu. Quem é a pior pessoa a ver séries? É quem adormece logo, quem desiste a meio, quem conta spoilers ou quem faz perguntas? O que é que tu achas? Este foi muito equilibrado. Quem adormece logo, quem desiste a meio, quem conta spoilers, quem faz perguntas? Quem é o pior, na opinião do público? Quem adormece logo. Correto. 33,5%. Correto. Quem desiste a meio, 12,1%. Quem conta spoilers, 27%. E quem faz perguntas, 27,5%. Qual é o candidato às europeias mais sexy? É o Coutrin. Coutrin. 50% da malta quer marchar o Coutrin. E o... Quem é que está em segundo? Quem é que tu achas que está em segundo? O Bogalho. Joana Amaral Dias. Ah, porque estava a passar em homens. E o Bogalho, ficou em posição? Deixa eu ver, o Bogalho... Não gosta? Gosta, gosta. O Bogalho... Ontem passei por um cartaz dele, porque ainda estão os cartazes, ainda não retiraram, e alguém lhe pintou um dentinho de preto para... Porquê? Porque eu acho... Eu acho que tem graça. É que parecia mesmo real. Eu acho que tem graça. É que parecia mesmo real. Eu acho que tem graça. Imagina ele a passar por ali e ver-se assim, naqueles preparos. É o preço a pagar. 10% das pessoas marchavam o Bogalho. Não é muito. Já o António Tanger do Chega, 3,4%. Não está com muita sorte. Queres ver mais uma? Antes de passarmos para a Cristiana. Deixa eu ver. Deite no Minigolf. Lembras-te de falarmos sobre isso? Deite no Minigolf é fofinho, uma péssima ideia ou seca pipis? Seca pipis. 42% das pessoas acharam que era um seca pipis. Péssima ideia, 34,9%. Fofinho, 22,7%. Não foi mal, não foi mal mesmo. Não. O que é que tu trazes aí para nós? Então, vamos lá a isto. Pergunta à Catarina. Primeira relação pós-breakup de relação de 10 anos. Está condenada ao fracasso? Não. Não. Não está. Há muito aquela cena das relações do Ray Ball, das relações de ressalto, que é a primeira relação, a segunda ou a terceira, que tens depois de uma relação longa, são só para entreter e duram dois ou três meses, até aparecer alguém a sério. Mas no meu caso, a primeira relação que eu tive depois de me divorciar é a que dura até hoje. Sim. Estamos quase a fazer três anos, três anos, para a semana. Fazemos três anos de namoro. Papai, isso é incrível. Estou muito preocupado. Vamos fazer um evento. Vou convidar-te para esse evento de três anos. Oh, ainda bem. Imagina que me convida, mas se imagina que fazia um jantar e convidares-me só a mim. Estava lá eu. Vamos só os três. Estava lá eu. Sim, eu também acho que nem sempre, mas estas três anos... Difícil, é difícil, porque vens ali de uma relação longa, com muitos hábitos, com muita habituação à outra pessoa, há muita tendência para haver comparações, paralismos e, enfim, pode não correr logo bem, não é? Eu acho que no teu caso foi um bocadinho mais fácil, porque... Estava desesperada. Sim, sim. E uma pessoa quando está desesperada, não é? O critério, onde é que vai? Aceitas tudo. Não, ia dizer, porque tu tiveste um período longo em que ainda estavas numa relação, mas já estavas, tipo, em processo de separação, já estavas, tipo, a afastar. Por isso tiveste muito tempo a processar essa coisa. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, quando salta de uma relação logo para a outra, tu, basicamente, tentas encaixar a nova pessoa no lugar que a outra pessoa ocupava. E são pessoas diferentes, não pode ser. Tu tens que esvaziar isso. Isso é a definição da relação de ressalto. Mais. Por isso acho que a pergunta que eu ia fazer a esta senhora é, se já tiveste tido algum tempo para fazer o luto, então essa relação pode funcionar. Se for uma relação que estás a começar, já, 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 a seguir, se calhar não vai. Pronto. Imaginam como teria sido a vossa vida sem filhos, onde estariam, com quem, etc. Por acaso, nunca imaginei isto. Também não. Que engraçado. Mas se imaginares agora, o que é que te vem à cabeça? Mas eu acho que nunca imaginei, antes de ter filhos, como é que será a minha vida com filhos. Eu acho que nunca pensei nisso. Acontece, não é uma coisa? Acontece e depois lidas com isso. Mas imagina que tinhas que imaginar agora, que estás imaginado às vezes, tens que imaginar que estavas a imaginar. Mas imagina só como é que seria a tua vida sem filhos. Se imaginar, acho que a minha vida ia ser menos preenchida. Ou mais triste. Tinhas de triste. Não é triste. É só menos ocupada. É só menos ocupada. Não ia ser triste. Ia ser uma loucura. Epá, não sei. Porque, de repente, lá está. Eles são tão espaçosos. Ocupam tanto da tua vida. Que é isso. Teria muito tempo livre. Mas não seria necessariamente mais feliz. Eu acho que não seria mais feliz. Quase certeza. Assim, é difícil, não é? Porque como os têm cá, é difícil. É isso. Não consegues imaginar. Mas eu acho que ia ser mais triste. Porque eles são uma fonte genuinamente tão grande. Epá, se ocupa muito espaço, como disseste. Mas é uma fonte tão grande de felicidade para mim. Por exemplo, imagina. Eu estou uma semana sem eles. Eu nem penso muito neles. Não estou com muita choragem, nada. Mas depois eles entram lá em casa. E estamos o fim de semana juntos. E a minha vida está muito mais plena. Eu sinto-me mais em paz, mais feliz. Apesar de estar muito mais... Gritar com eles, chatear-me, não sei o quê. Eu estou muito mais num estado de plenitude e de felicidade do que estou quando estou sem eles. Por isso, eu acho que eles a mim acrescentam muita, muita, muita felicidade. Não é tranquilidade. Mesmo as alturas mais críticas, em que estás a passar e estás cansado e já só queres que eles se calem um bocadinho, tu não pensas, epá, como é que seria a minha vida sem filhos? A mente nunca... Não. Acho eu mesmo que nunca foi para aí. Não. A mente vai, epá, calem-se só um bocadinho. Não vai para... É, epá, que fixe se eu não tivesse filhos. É uma questão diferente, é uma coisa diferente. Se pensares como é que seria a minha vida sem namorada, aí uma pessoa pensa às vezes e imagina... Isso, pensa, e pensa com muita frequência. Isso sim, tipo, quando tens uma questão... Como é que seria se este gajo não estivesse aqui? Como é que seria se esta mulher não estivesse na minha vida? Opa! Mas sei lá, aquela é uma coisa tão adquirida, não é? Tão... Não, mas os filhos eu nunca... Não penso, ah, epá, como é que isto seria sem eles? Não, nunca penso nisso, mas claramente essa pessoa pensa. Essa pessoa pensa muito nisso. Mas é isso, também não pensava, porque quando não tinha filhos, como é que será a minha vida com filhos? Como é que seria a minha rotina? O que é que estaríamos a fazer? Não, também. Eu não pensava nisso, não é? Acho que se a pessoa pensar muito, também não se mete nisso, não é? Acho que pensava, pá, um dia vou ter filhos, mas não pensava uma forma muito na logística, ou que tempo é que me iam ocupar, ou que sentimentos é que me iriam trazer, não sei. Não, mas eu não consigo pensar, não consigo... Ah, eu acho que ia ser mais infeliz. Acho que ia ser mais infeliz. Mas agora não consegues pensar em não ter, não é? É muito estranho. Não dá, não dá. Eu, quando... Eu agora vou ser um bocadinho de nerd, mas vou ser rápido. Eu, quando estive, os miúdos li umas quantas coisas depois do Miguel Nascer, sobre o que é que acontece ao homem e à mulher quando os miúdos nascem. E, aparentemente, há uma série de modificações que acontecem no nosso cérebro, que são profundas mesmo, são modificações biológicas, não é só tipo hormonas, são mesmo uma reconfiguração do cérebro, que fica depois até o final da tua vida. Por isso é que é tão difícil para nós imaginarmos como é que éramos antes ou imaginarmos antes como é que vamos ser depois, porque, de facto, houve uma reconfiguração mesmo do nosso cérebro. Nós somos, depois dos nossos filhos nascerem, pessoas diferentes daquilo que éramos antes deles nascerem. E é por isso que, pá, é muito difícil fazer suicídio, mesmo quando eu... Tinha-se pessoas que não têm filhos ainda, e eles estão a falar de ter filhos e não sei o quê. Eu digo-lhes, pá, há uma série de coisas que eu te posso até dizer, mas que não há maneira de tu experienciares sem teres. E, quando digo isto, as pessoas ficam a dizer um bocado, tipo, ah, lá, este cara está a ser super pedante. Está, tipo, a dizer, tipo, ah, parece que eu não consegui imaginar. Mas, de facto, eu também não consegui. Acho que ninguém consegue. Não consegues. É uma coisa... Porque não é comparável a nada. Porque eu lembro-me perguntar também. Mas é tipo o quê? O amor que sentes pelo teu marido, pela tua mãe, é completamente diferente. Não é necessariamente melhor, não é necessariamente pior, mas é uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que nós também não sentimos tanto essa coisa do pensar como é que seria a minha vida sem filhos, ou tenho que saudades da minha vida sem filhos, porque, de alguma forma, temos vidas um bocadinho privilegiadas e que nos permitem continuar a ter muita vida além das crianças, não é? Portanto, não somos aqueles, os típicos pais que, se cara, não têm nenhum tipo de ajuda, não têm dinheiro para fazer rigorosamente mais nada, que não seja estar... para pagar as contas, portanto, não podem ir de férias, se calhar, sozinhos, não podem ir com amigos, ou estar mais tempo em casal, ou o que seja, e acaba a maternidade e a paternidade por ser uma coisa mais pesada, mais dura. Eu acho que tens muita razão. Mas isso é uma coisa que eu também tenho dificuldade. Eu tento empatizar com essa situação, mas também não tendo vivido isso, eu não consigo, de facto, e acho que às vezes adotamos um bocadinho esta perspectiva mais privilegiada, de, ah, não é se tão mal, eu consigo continuar a fazer as minhas coisas todas, mas, por exemplo, este fim de semana eu estive com os miúdos sozinhos, o fim de semana todo, e adorei, não é? Aqueles fins de semana que eu tinha com eles, tipo pós-divórcio, antes de ter a namorada, e fomos fazer montes de coisas, mas a verdade é, chega ao fim desses dois dias, dizem que eu estou, todas as horas do dia que estou acordado, estou com eles menos daquela horinha que depois antes de me deitar, pá, eu estou, eu anulei-me, tipo, eu não tive uma conversa com o adulto, eu não existo. Pá, esse é muito cansativo, não é? Tipo, eu adoro estar com eles, mas tu não existes. Pá, mas eu agora institui com eles, eu também estive com eles no fim de semana, há uma hora por dia, que eu digo, a mãe vai desaparecer uma hora. Isso é incrível. Uma hora. Vocês agora ficam aqui a ver televisão, escolhem uma coisa que os dois queiram ver, que vamos já escolher para não haver discussão, e eu vou sumir uma hora, eu vou ler um bocadinho, vou ler uma televisão para o meu quarto, eu tenho ali aquela hora, e depois já voltas, é uma hora, não é a tarde toda, não são oito horas, olha, tchau putos. E eles respeitam, super respeitam, ficam na deles, ou ficam também a ler, ficam a fazer qualquer coisa, a brincar, têm ali aquela hora. Pá, tanto que um outro dia, eu adormeci, eles não piaram durante aquela hora, e eu adormeci, pensei, pá, fugiram de casa. Sim. Fugiram, de certeza. E eu fui à sala, e estavam imocáveis, quietinhos, a ver televisão. Sem discutirem, sem nada. Vou experimentar isso, por acaso, vou experimentar isso, para quebrar o dia, porra. Tens mais alguma pergunta aí? Tenho. Tenho mais perguntas, temos aqui, perguntam, qual foi a maior atrocidade feita pelo João da Clique? A morte da Maria Amélia ou o ar-condicionado? Foste tu, João, que fizeste esta pergunta? Ah, faz perguntas eu! Foste mesmo tu, João? Sinto que o João precisa de amigos. O João precisa de amor. Eu acho que o João, na verdade, está a tentar balizar o que é que ele fez de pior, o que é que nós achamos que ele fez de pior. Mas eu não lhe imputo culpas pela Maria Amélia. A Maria Amélia é uma filha nossa, nós é que devíamos ter cuidado e devíamos ter pensado que ela não pode ficar aqui ou abandono a semana toda. Isto é tough love. Já o ar-condicionado. O ar-condicionado é um bocado mais o João. O ar-condicionado é mais o João, mas tem corrido bem. Tem, agora está porreço. É que o João, parece que o João só liga o ar-condicionado ou no máximo ou está desligado. Não há... É termo. Sim, é binário. Ainda não tem muita sensibilidade. Ou tipo, isto está ligado. Então, pinguins, literalmente pinguins, que eu não sei se os pinguins fazem esse som, tipo a passar aqui ou então não está ligado e está um calor que não se pode. Hoje por acaso temos sorte porque está temperado lá fora, porque senão isto era ou a Sibéria ou um sítio qualquer muito quente, que eu não me lembro. O que é que é o sítio mais quente? O Deserto do Sá. O Deserto do Sá. Durante o dia. Sinto que ele precisa ali de um workshopzinho, não é? Sim, de ar-condicionado. De ar-condicionado. Bom. Por fim, como é que aturas o Davidinho? Não, estou a brincar. Está aqui, mas não... Está aqui. Também está aqui outra que diz o David parece bem mais velho do que tu. Porque sou. Será boa ideia manter-se este parceiro de podcast? Pensa bem. As pessoas adoram-te, David. Então, ah, se me apaixonar, pergunto à Patrícia, se me apaixonar por um primo afastado e ele por mim será aceitável na nossa sociedade? Se me apaixonar por um primo afastado? E ele por mim. É qual afastado? Sim. Tipo, ela no Algarve e na Embragança? Pois, aí... Nunca é muito fixe, não. O ditado quanto mais prima... Eu não me quero comprometer com uma... com uma resposta a isto. Porque senão aparece logo nas revistas. Ana Garcia Martins apoia incesto. Epá, é assim, com o afastado. Acho que a questão é mesmo com o afastado é. Se for muito afastado... Mas se for... Epá, se vocês tiverem que ir a eventos familiares juntos, eu acho que não é fixe. Eu acho que não é fixe. Mãe, apresente-me ao meu namorado. Então, mas isto é o teu primo Ruben. Por um lado facilita, não é? Sim. Tenho boas notícias. Pois, se casarem... Se se casarem, também são os mesmos convidados. Olha, e poupam imenso, por acaso. Poupam imenso. É do lado da noiva ou do lado do noivo? É onde quiser. Se é de onde quiser. Por acaso, aí poupam facilita. Por isso, como estão os teus planos de casamento? Não há planos de casamento. Há planos de não casamento. Eu estou a planear... Não casar. Estou a planear todos os dias. Planeio um bocadinho mais e não me casar. Eu vou tentando, vou perguntando. Ainda apetece-me uma festinha. Olha, por acaso, esta semana eu tenho um casamento. Ah, é? Portanto, para a semana já poderei falar sobre a minha semana. Estou muito curiosa, porque os noivos não chamam casamento, mas sim uma celebração de amor. Ai, Ana Garcia Martins. São amigos do Diogo. Isto tinham que ser. Uma celebração de amor? Eu vou a uma celebração de amor. Às sete da tarde. Mas está lá o notário? Não sei. Para celebrar o amor? Não sei nada. Não sei nada. Eles recusam. Estão muito relutantes com a palavra casamento. Não é um casamento. É uma love celebration. É em inglês. O convite é em inglês. Estás a brincar? Ainda por cima? Porque Ana Vé estrangeira. Ah, ok. Isso é precisamente o tipo de esquema que eu estou a ver a minha namorada a fazer. Não é um casamento, David. Não é um casamento. É uma celebração. Mas quem não me ama, não queres celebrar? Por acaso estamos numa igreja. Por acaso está aqui um padre. Por acaso estão ali... Mas não é um casamento. Ele vai estar a celebrar o nosso amor. Isto é o que nós quisermos que isto seja. Não é um casamento. Mudamos o nome. Chama-lhe Birdwatching. É o que tu quiseres. É Birdwatching. Exatamente. Pois, isso não augura nada de bom. Uma celebração do amor... Às sete da tarde. Eu trabalho no dia a seguir. Eu bato com os costados na rádio às oito e meia da manhã. E onde é que vai ser? Vai ser na praia. Ah, claro. Nem sei porque é que perguntei. Nem sei porque é que... Obviamente, não é? Ela vai estar com uma... O que... Imagina, imagina. Está a dificultar muito o dress code. Imagina, o Diogo as coisas... Vai-me mandando fotos assim de coisas meio exóticas. Pois. Primeiro disse que é todo de branco, todo em linha e eu logo, pá, com o chapéu... Ele devia... Se ele fizesse isso, ainda ela se casava com ele, não é? Porque isso é o vestido... Vai ser a roupa do noivo, não é? Ai, estou curiosa. Todo de branco, com a calça curta. Ah, que bonito. Aquela calça curta, a ver o pé... Um colar de contas, não é? Um colar de contas. E um chapéu de palha, não é? Um chapéu de palha. Cubanos, opa. Ia fumar também um cubano. Isso era incrível. Aliás, esse é o dress code, seguramente, do noivo, não é? Ela vai estar com uma coroa de flores. Achas. Vai ver a coroa de flores. Vamos apostar. Ela vai ter uma coroa de flores branca. Quer dizer, depois de ver o podcast já não vai ter... Não, mas já não vai ter... Ela não percebe bem português. Ela vai ter uma coroa de flores... E está ocupada com o casamento. Hoje é o quê? Terça? Terça. O casamento é depois da manhã. Ela não vai ouvir isto. E vai ter também um vestido branco, comprido, que vai fluir, à brisa, com a brisa marítima, vai fluir. Ele vai estar todo de linha, com uma camisa assim aberta, com os botões abertos, percebes? Ele vai ter contas aqui também. E nas fotografias vão estar a caminhar junto ao mar, descalços, ambos os dois, a olharem um para o outro. Eu não gosto de casamentos com dress code ambíguo. Eu nunca sei. Os próprios noivos estão tipo é descontraído. Mas descontraído não serve. Descontraído é com roupa de ginásio. Não, é isso. Vou de ginásio direto. Ainda falo de lá uns barcos na areia. Sim. Mandei vir um vestido de Espanha, não é muito longe, mas custou 23 euros. Eu achei que é impecável, bem catita, que não me garantem que chega tempo, porque eu só me lembrei disto, não é ontem. Claro. Portanto, pode chegar, pode não chegar. Se não chegar, não faço a mínima ideia do que é que vou vestir. E esta a situação deste momento na minha vida. E o casamento vai ser na praia? Na praia. E o copo de água vai ser na praia? Acho que é tudo. Tudo em um. Tudo em um, sim. Mas as pessoas vão ficar cheias de areia? Oh filho, mas é na praia, é num restaurante de praia. Na praia, mas a cerimónia deve ser daquelas na praia, junto ao mar, com um arco, eu adoro que as pessoas tentam ser... Vão a lugar golfinhos, deve estar a lugar golfinhos para saltarem atrás. Sim, sim, sim. Eu adoro quando as pessoas tentam ser originais. golfinhos mecânicos, estão o tempo todo. Uma hora. Sim, sim. Não, mas é... Esses casamentos são todos iguais. São super instagramáveis. Nunca fui a nenhum casamento na praia. Ah, eu já fui. São todos iguais. Todos iguais. Mas somos muito originais. Não é um casamento, peço desculpa. Celebração do amor. Não, não. Não é uma celebração do amor, é uma... Love celebration. Pois. Diz lá qual é o teu melhor sotaque americano. Love celebration. O meu melhor sotaque. Adorava-te saber para fazer sotaque americano. Não sei. Qual sotaque fazes? Faz sotaque português. Love celebration. Como é que é o teu sotaque português? Não, não digo Love celebration. Mas percebes que sou portuguesa. Ah, sim. Percebes, percebes. Mas não é mesmo que dizes Apple. Ao menos não dizes Apple. Não, digo Apple. Porque há pessoas que dizem Apple. E essas pessoas não têm sentido. Porque aquilo em português é sáple e em inglês é sáple. Não sei o que eles falaram o Apple. O Diogo no outro dia também ouviu comigo que se dizia iPad. E obrigou-me a ir para o YouTube procurar vídeos oficiais da Apple sobre o iPad em como não se dizia iPad. Não, não se diz iPad. E ele continuava a ter mais comigo. Ele disse iPad, disse iPad. Não, não. Não se diz iPad. iPad é tipo se dizes a primeira metade da palavra o I em inglês e o resto em português é iPad. Assim. E fica em português. É a metade. Mas não, é iPad. E sabes que me chateiam muita cabeça para eu dizer podcast. Em vez de dizer podcast as pessoas querem que eu diga podcast. Mas eu sempre disse podcast e estou a mudar por tua causa porque tu dizes podcast e como tu falas bem em inglês eu sigo-te. Podcast. Sim, porque é como se diz podcast. Quer dizer, depende. Isto está a ser chato para as pessoas. Não quer fazer mais isto. Estamos a ensinar. Estamos em quantas horas, João? Pai, duas horas e meia disto. E o Mickey. Isto é o episódio mais longo de sempre. E nós aqui falámos de podcast, podcast e as pessoas tipo... Mas é podcast. Não seja um burro. As pessoas em casa já estão... É podcast. As pessoas em casa já estão todas... Pronto, já chega. É isto. Gostei muito deste bocadinho. Tchau, meu peps. Fui jovem. Agora não fui. Tchau, meu peps. Tchau, meu peps. Como és jovem. Ai. Não sou eu. És tu. Um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina. Anão Garcia Martins Amém.